Dezenas de atletas participaram da seletiva de vôleibol em Pato Branco. Serão formadas as equipes que representarão a cidade nas competições deste ano nas categorias sub-14, sub-16 e sub-17. As equipes de vôleibol de Pato Branco têm respeito no cenário do esporte paranaense. No ano passado já conseguiram bons resultados e o projeto para este ano é marcar presença nas principais competições do estado. Este ano a nossa intenção também é participar do sub-14 e o sub-19 no masculino e sub-14 e 16 no feminino também. Esse vôleibol também tem muita força em Pato Branco? Com certeza. Estamos tentando fazer esse resgate e colocar entre uma das equipes mais favoritas da região.